Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou-vos mostrar como é que vocês podem aplicar uma imagem ou um logotipo a uma parede de forma a que ele fique em perspectiva. Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou-vos falar aqui de um filtro, digamos ou de uma parte do Photoshop que é o Vanishing Point que serve para nós podermos aplicar uma imagem ou um logotipo a uma parede que esteja em perspectiva que torna-se um pouco mais complicado para que pareça que realmente o logotipo faz parte dessa parede. Eu tenho aqui um logo, por exemplo, aqui neste fecheiro. Eu vou arrastar o logo para o meu fecheiro de trabalho. Como veem ele já está recortado, torna tudo muito mais fácil. E aquilo que vocês têm que fazer, e tenham atenção a este passo que é muito importante, caso contrário, não funciona. Vocês, tendo a layer do logotipo funcionado, vocês têm que selecionar tudo, ou seja, Comando A ou Control A, para selecionar a imagem toda, não é só o logotipo. Fazer Comando ou Control C para ele copiar, seja para o clipboard, para a memória do computador. Vamos deselecionar, tirar esta layer, vamos Comando D para deselecionar tudo. Vamos criar uma layer nova para nós trabalharmos. E vamos aqui então a Filter Vanishing Point. Ele vai-vos abrir a vossa imagem aqui numa nova área de trabalho. E aquilo que vocês basicamente têm que fazer é definir quais são os planos onde vocês querem aplicar. Utilizando aqui esta grelha, aqui até esta foto até ajuda, porque como tem estes painéis, eu até vou fazer só aqui num painel para vocês verem o potencial disto. Eu vou clicar aqui nos cantos do painel e, de certa forma, eu vou ficar com o plano desta parede. Depois, o que eu tenho que fazer, basicamente, é aumentar o plano, para se eu quiser apanhar a parede toda. Ele, por acaso, não ficou, porque eu ali não vejo muito bem. É muito mais fácil para mim, por exemplo, fazer aqui na parede. Apanhar aqui mais, para ele rapidamente apanhar melhor a perspectiva. Façam isto com calma e, depois, se quiserem aumentar o plano, podem aumentar para aqui. Podem também criar mais do que um plano. Podem, por exemplo, aqui nesta parede também fazer um plano. Podem fazer no chão também, se for o caso disso. Aqui, neste caso, é um bocadinho mais difícil, mas vamos tentar. É aqui paralelo a este. Tem que vir para aqui. E tem que ficar ali paralelo àquele. E paralelo a este. Assim. Acho que aqui, como não temos os painéis no chão, mas penso que assim está bom. Vamos agora, então, fazer o comando ou control-v, para fazer o paste do nosso logotipo. E, depois, o que vocês têm que fazer é arrastar o logotipo para o plano que vocês querem. Como podem ver, ele já está a aplicá-lo em perspectiva. Aqui, deste lado, como a parede está mais próxima, ele aumenta e lá para o fundo. Se vocês arrastarem para aqui, ele aplica nesta parede. Se arrastarem para baixo, ele aplica no chão, como vocês fizeram o plano. Depois é só, basicamente, definirem onde é que querem colocar. Se quiserem mudar o tamanho, também podem, aqui, o carregar no shift, para ele não alterar as proporções do nosso logotipo. E, depois, basicamente, temos que fazer a colocá-lo no sítio que nós queremos. Quando estiver tudo bem, fazer ok. E aparece-nos já na nova layer que nós copiámos. Esta foi a primeira. Está lá, mas está apagada. E já temos aqui o nosso logotipo colocado. Vocês, depois, o que podem fazer também é mudar aqui, por exemplo, o blend mode. Caso seja, de interesse, vai parecer que está pintado na parede e ele vê se tem as marcas da parede, como podem ver aqui. Ok? Vê as linhas aqui da parede. Podem também aplicar um filtro, assim, um blur, um gaussian blur, para ele não estar muito nítido e não perceber. Vão aqui, tipo, como se costuma dizer, a olhómetro. Ou seja, aquilo que os parece que fica natural, com base naquilo que é também a resolução e a qualidade da foto. Mas, como viram, rapidamente, vocês conseguem aplicar um logotipo, uma palavra, o que vocês quiserem. Se quiserem, agora eu quero chegar aqui e escrever Vasco Estrelado. Ok? Faço Select All. Copio. Retiro o texto. Vou Filter. Vou aqui, até posso ir na mesma layer. Filter. Vanishing Point. Já estão cá os meus planos. Faço Comando V. Para me aparecer aqui o nome. E ficou muito pequenino, porque eu escrevi o nome pequenino, mas vamos aqui aumentar. Como vocês podem ver, eu posso depois aplicar o texto como eu quero. Faço Enter. E aparece-me aqui o meu nome escrito em perspectiva, digamos assim. Ok? Muito rápido. Se tiverem dúvidas, já sabem, deixem um comentário aqui no YouTube. Obrigado. Até à próxima.